Salve, salve rapaziada, Japa Tamashira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês um vídeo aí com a KRM, essa 12 aqui que na minha opinião é a melhor atualmente do COD Mobile, muitos jogadores do competitivo usam essa classe que é o sem coronha, cano e leve estendido RTC, supressor vândalo, baixa e apressada e laser 5 MW Mi. É muito boa pra jogar aí no que tal, vocês vão ver na gameplay que eu fiz, tem uma gameplay só, mas a gameplay tá insana gente, tá insana, então já deixa o like, se inscreve no canal se for novo, me segue também lá na Trovo, plataforma onde eu estou fazendo as lives, link tá na descrição e também fixa lá nos comentários, tá certo? É isso, agora eu vou deixar vocês sair com a gameplay e é nóis, tamo junto. Esse mapa é muito bom e agora eu vou jogar de 12, agora eu quero ver os caras me segurar, já tá aqui errado já, já tá aqui errado. Ai ai ai, que arma que ele tá usando, é 36 né? Vem online. Friendly Shock RC is coming. Treder missile awaiting orders. Não! Ah, cara, o moleque me acertou Tinha tanta gente pro cara acertar Um machado, o cara vai lá acertar eu Ah, agora ferrou o bigodinho Eu não sirvo pra jogar com esse especialista Eu sou um merda Esse especialista aqui eu sou horrível Não sei nem porque eu tô usando ele Ah, não Eu acertei o VTOL Meu amigo Nossa, não sobra aqui o velho Caraca, que massacre tá sendo esse, hein Mano, que massacre Matei Caralho, doido Que massacre, véi Mano, que sorte que eu não tô lá do outro lado Ah, ninguém pegou a C Ah, não vou pegar a C não Ah, rouba aqui o mesmo Nossa, essa bala não pegou nele como? Vem tá ali Vem 새, cara Amém Ganaboo Gargitão Radiant Astolar Radiant A O Antigua rouba aqui o fuzz, rouba aqui o mesmo vai, quer roubar mais rouba, roubando até dos meus especialistas ali, deixa eles morrer ae 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 ae